Item 9, processo 48.500, 41.39, 2014-21, recurso administrativo interposto pela companhia estadual de distribuição de energia elétrica em face do auto de infração 1002 de 2013 da Agergis, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização com o objetivo de verificar o cumprimento dos índices de qualidade do teleatendimento em relação aos padrões estabelecidos na resolução normativa 414 de 2010. O diretor relator, doutor José de Rosa. A Agergis, durante o período de 16 a 18 de julho de 2013, procedeu a ação fiscalizadora na C3E, com o intuito de verificar o cumprimento por parte da empresa durante o ano 2012 do indicador de qualidade de teleatendimento em relação aos padrões estabelecidos na resolução 414 de 2010. E nessa fiscalização foram registradas duas não conformidades e uma determinação por meio do relatório nº 3, constituindo o respectivo termo de notificação nº 3 de 13 da Agergis, emitido em julho de 2013. E a distribuidora manifestou-se tempestivamente em relação ao termo de notificação. Em setembro de 2013, a Agergis emitiu o alto de infração nº 1002, apenando a C3E pelas não conformidades NC1 e NC2, no valor total de pouco mais de R$ 3 milhões, enquadrando as infrações no inciso 1º do artigo 6º e inciso 18 do artigo 4º, respectivamente. Em 23 de 9 de 13, a C3E tempestivamente protocolou na Agergis recursos contra a decisão do diretor-geral da agência. Em 15 de 10 de 13, a C3E, a pedida Agergis, apresentou informação complementar do seu recurso através do e-mail cujo anexo foi juntado ao processo. Em fevereiro de 2014, a C3E protocolou carta solicitando manutenção de processo em suspensão até que fosse apresentado o levantamento com o objetivo de comprovar a inconsistência apresentada no relatório mensal disponibilizado pelo operador de telefonia Oi. Em 25 de 12 de 14, por meio de resolução decisória nº 8414, a Agergis decidiu por negar provimento ao recurso interposto à Agergis, mantendo a penalidade. Em 26 de março de 14, por meio de carta, a C3E solicitou a reconsideração da decisão em suspensão do alto de infração nº 1002 e, na hipótese de não acolhimento, o pedido de reconsideração pela Agergis requeriu o encaminhamento do recurso à diretoria da ANEL para que seja reexaminada a matéria. Em junho de 14, por meio de resolução decisória nº 93, a Agergis manteve a decisão contida na resolução decisória nº 8414 e resolveu encaminhar o processo à ANEL. Em 11 de 8 de 14, foi sorteado o diretor-relator. E em 29 de 9 de 14, por meio de memorandos, foi solicitada a SFA ANEL que se pronuncie por meio de nota técnica sobre o recurso administrativo interposto pela Agergis. Em novembro de 14, a SFA emitiu nota técnica recomendando aumentar a penalidade aplicada à ANEL e negar provimento ao recurso. É o relatório. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. A Agergis, na exposição de motivo para a ONU de infração, descreveu a seguinte forma de não conformidade de NC1 e NC2 em que foram mantidas as penalidades, tendo em vista que essa agência estadual não recusou a decisão de aplicar as penalidades. Então, a NC1 é o descobrimento do limite do indicador INS para janeiro, fevereiro, março, abril, julho e dezembro do ano de 12. O B é o descobrimento também do índice IAB nos mesmos meses e o ICO também para os mesmos meses. E a NC2, a Constitucional não encaminhou a ANEL informação relativa à quantidade de chamadas ocupadas previsto no relatório mensal e, consequentemente, não existem valores apurados no indicador de chamadas ocupadas para todos os meses do ano de 2012. Dênis cumpre registrar que o recurso protocolado pela CE preenche os propostos de acessibilidade, conforme destaca a CFE. Em seu recurso, a CE solicitou preliminarmente a suspensão da multa imposta até que seja uma exarada decisão judicial relativa à necessária apresentação ajustada de dados concernente às chamadas ocupadas pela empresa, operadora de telefonia contratada Brasil Telecom. Sobre esse ponto, não há razão de que a ANEL aguardar a decisão judicial. De acordo com a cláusula segunda do contrato de concessão 81, a concessionária tem ampla liberdade na direção dos seus negócios, investimento pessoal, material e tecnologia, observada a prescrição desse contrato da legislação específica. Dessa forma, a relação comercial entre as partes deve ser resolvida no âmbito do contrato de prestação de serviço. Se eventuais divergências, a ação civil infertada pela CE irá determinar o eventual ressarcimento de dano causado pelo descumprimento de contrato entre essa distribuidora e a operadora de telefonia. Em relação a não confirmar nenhum, a CE afirma que realizou ações que influenciaram na melhoria dos índices INS, IAB e CO, com atualização da versão do banco de dados, alteração da escala de trabalho atendente e admissão de novos empregados que resultaram na melhoria desse indicador no ano de 2012. Apesar das ações para a melhoria desse indicador, verificou-se que houve violação dos indicadores INS e IAB nos meses de janeiro, abril, julho e dezembro de 2012. No caso do ICO, esse indicador foi violado em todos os meses do ano de 2012, exceto no mês de maio e agosto. Dessa forma, prevalece a obrigação do distribuidor de gerir métodos operativos atendendo o limite de regularidade fixado pela ANEL. Em relação à não confirmidade de dois, a CE não encaminhou ao ANEL os dados relativos a esse erro, por não concordar com a consistência do número apresentado pela operadora de telefonia contratada. Esses dados foram objeto de determinação de um relatório de fiscalização emitido pela GERGES, que estabeleceu um prazo para o envio desse. A CE encaminhou esses indicadores no prazo definido desse relatório. E sobre essa irregularidade, os argumentos apresentados pela recorrente não são suficientes para demonstrar que os dados relativos a esse erro são inconsistentes. Dessa forma, acompanha o entendimento das áreas de fiscalização e mantém a penalidade. Em relação à dosimetria, a CFE contabilizou 19 sanções e recorriu nos últimos quatro anos, contra 17 da GERGES e alterou a multa que serviu de referência de cálculo em incidência da inflação do alto de inflação nº 62, cuja decisão final da diretoria foi objeto de despacho de 2.532 de 2011. Sobre o ponto, considero razoável manter o valor da multa aplicado pela GERGES, tendo em vista que no disposto do artigo 15 da resolução foi devidamente observada. Então, no quadro abaixo, aí tem a penalidade do valor original aplicado pela GERGES. A CFE, ela tinha sugerido um agravamento e eu estou mantendo, na verdade, a penalidade original aplicada pela GERGES. Diante do exposto e do que consta o processo em tela, voto por conhecer e não mérito negar o provimento ao recurso administrativo interposto pela CE, em face ao de infração nº 2 de 2013 da GERGES, e manter a penalidade de multa o valor de R$ 3.232.500,68. O valor deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, proclamo a decisão da diretoria em conhecer e não mérito negar o provimento do recurso administrativo interposto pela C3E, conforme texto lido pelo diretor relator. Próximo item. Próximo item.